Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest rumo aos 10 mil com pouco dinheiro episódio 58 58 semanas consecutivas aportando seja na baixa seja na alta e compondo aí o nosso portfólio eu vou lá para saber qual ativo novo que a gente comprou para nossa carteira e como que ela está se comportando vamos lá bom então pessoal quem acompanha o canal aqui sabe que sempre eu gosto de voltar alguns dias e mostrar como que a carteira está se comportando eu mostro publicamente na nossa conta lá na corretora atualmente nós estamos com três corretoras a no exterior e a Bitbank para gente comprar criptomoedas então no dia 20 de janeiro a gente recebeu do game 11 10 centavos de rendimento e aí na carteira lá a gente ficou com 993 no dia 18 de janeiro e liquidou no dia 20 9 reais e 20 restando 73 centavos a corretora e no dia 23 de janeiro nós recebemos de 55 ações de Taesa 24 reais e 48 totalizando 25 e 21 a gente fez o resgate desse dinheiro aí no dia 23 e esse dinheiro aqui a gente ajuda a aportar depois os valores que a gente tem aportado a mais aí tá e para essa semana a gente comprou o segundo ativo no exterior na verdade se a gente considerar que o Bitcoin pode ser um ativo no exterior compramos o terceiro ativo então a gente comprou primeiro aquela 3M né MMM e agora a gente comprou um ETF o SDIV esse F esse aqui vem de ser de super dividendos esse é um ETF lá nos Estados Unidos mas ele é global o que que ele faz ele pega as empresas do mundo inteiro pagadoras de dividendo e coloca dentro aí desse índice então eles têm empresas do mundo inteiro como eu disse a maior disposição deles é o mercado americano e surpreendentemente a segunda maior posição é o mercado brasileiro então várias e várias e várias empresas que a gente tem aqui no Brasil fazem parte desse índice lá nessa na Evne nunca vai ter provavelmente né quando a gente começar a receber dividendos aí sim vai ficar sempre um restolhozinho lá na corretora mas inicialmente os nossos aportes eles podem ser gastados totalmente então na primeira semana eu mandei 200 dólares tem a corretagem tá outras coisas e restou lá mais ou menos 38 dólares nessa segunda semana nessa segunda compra eu mandei mais 38 dólares e aí essa esse ETF que a gente comprou o valor de cada ETF inteiro custa 26 dólares então como lá a gente consegue comprar percentuais ó então a gente comprou uma ação inteira e depois a mais 40 0,46 58 um de uma nova ação hoje a gente tem quase que uma ação e-mail com esse valor aí bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse da nossa carteira como que ela está se comportando o que que a gente comprou e mais eu gostaria de pedir por favor é deixa o like comenta e compartilha e diz aí para nós a sua interação aqui no canal tá é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal comenta para nós e aí o que que vocês acham da nossa carteira é sim eu sei que tem muitos ativos que ela entre aspas tá é pulverizada contudo essa carteira já está pronta já está apta a para um grande patrimônio futuro aí tá bom então o objetivo já é ela vai ficar praticamente agora da forma como ela está tá comenta para nós como que tá a sua carteira a sua tá legal você está satisfeito ela está muito negativada ou não você contabiliza os seus dividendos para mim minimizar entre aspas as perdas da sua carteira comenta para nós seu comentário é muito importante por favor compartilhe o vídeo e nos ajude levar conhecimento educação financeira mais pessoas se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar se inscreva no canal e ative o sino aí para ajudar outra forma de apoio você pode se tornar membro a partir de 10 centavos por dia 2 99 por mês vocês nos ajudam imensamente e o valor relativamente barato tornando-se membro você tem acesso antecipado a vídeos participa do grupo fechado do telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal então esse vídeo por exemplo tá sendo gravado com bastante antecedência aí para os membros outra forma de apoio caso você queira é o pics qualquer valor doado aí ajuda muito o canal então gostaria de agradecer imensamente a Jadilene aí que nos fez uma doação bem bacana e aqui nesse gráfico a gente vê o seguinte que a conta ficou zerada mesmo e como eu já havia antecipado né o saldo na corretora lá na e vai estar provavelmente sempre zerada futuramente quando a gente começar a receber os dividendos aí aqui vai ter sempre uma quirelinha de dividendos e eu esqueci de falar mas aquele ETF que a gente comprou ele paga mensalmente geralmente as ações os ativos lá no exterior eles pagam trimestralmente a cada três meses mas esse ETF que eu comprei ele vai pagar mensalmente os dividendos aí bom então aqui a gente vê o objetivo atual da nossa carteira essa carteira está na fase 2 na fase 1 a gente tinha o objetivo de chegar é do zero aos mil reais com apenas 50 reais então em 20 semanas é pouco mais aí de quatro meses a gente chegou nessa meta a segunda meta foi estipulada dos mil até os 10 mil né um cá chegar até os 10 mil também com aportes pequenos mas a gente aumentou os aportes para 100 reais na virada desse ano a gente aumentou os aportes agora para 110 que é justamente para equivaler aí é como se fosse uma uma recomposição da inflação e o nosso objetivo é chegar a 10 mil reais então a gente já tá aí com mais ou menos 86 por cento da nossa meta batida nessa fase 2 o que a gente estipulou que a gente a gente quer ter 55 por cento em fundos imobiliários 25 por cento em ações 5 por cento em ações americanas 5 por cento em Ritz 7 por cento em criptomoedas e 3 por cento em metais preciosos a gente meio que já se posicionou nas nossos nossos FIIs nas ações e agora a gente tá começando a montar posição nas ações americanas e ainda não temos Ritz mas vamos comprar já começamos comprar Bitcoin e em breve vamos comprar também metais preciosos bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito da nossa carteira eu gostaria de pedir humildemente nós temos um canal secundário o canal dicas e nosso grande objetivo é tentar monetizar esse canal e chegar a mil inscritos volta e meia alguém vem no canal e reclama Nossa você faz propaganda demais e fala demais outros canais.1 se você quiser pule essa parte ponto 2 todo lugar tem propaganda então não posso deixar de divulgar uma coisa ou outra tá e se você também não quiser ficar ouvindo isso se inscreva lá no canal que quando chegar a mil inscritos eu prometo que eu paro de encher o saco é a gente também os nossos canais amo dicas amo investe e amo fiagro eles estão presentes em outras plataformas Facebook Tik Tok kawai Instagram vai lá nessas plataformas siga se inscreva e deixe um comentário lá que ajuda muito e nesse gráfico do próximo não vou tecer maiores comentários mas essa nossa posição atual dos nossos ativos lá no das ações brasileiras qualquer coisa você pausa o vídeo aqui dá uma olhada com atenção porque nessa semana aqui da agora para frente nem sempre vou trazer aquele gráfico final lá do site onde eu faço o cadastramento dos seus ativos e acompanhamento deles tá e aqui também a gente acompanha né os fundos imobiliários como que estão a posição dos fundos imobiliários Oi e aqui a gente já vê as novas posições aqui da carteira lá do exterior então a gente tem aqui comprado é se div que a gente comprou tá sendo aqueles dólares lá em reais tá sendo 195 reais EA 3M que caiu bastante já caiu para 174 reais e isso eu não estou preocupado se eu não tivesse condição né tivesse alguma situação financeira eu continuo aportando nessa empresa mesmo com essa queda que ela teve que eu gosto dela e a gente já comprou um pouco de Bitcoin então a gente já tem 80 reais em Bitcoin aí também e quando a gente entrar na nova fase entre aspas na fase 3 a nova fase vai ser dos 10 mil até os 50 mil com pouco dinheiro também aí nessa nova fase eu vou ver se até lá eu tenho eu tenho eu tenho condição de melhorar os aportes para 150 reais caso eu não tem gente vai continuar da forma como está então na primeira fase foram quatro meses na segunda fase pouco mais de um ano e para essa nova fase ela deve demorar entre quatro e cinco anos não tenho pressa é um das grandes ensinamentos que essa carteira pública está me ensinando também é ter paciência e saber que é com 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 a calma aos poucos que você vai construindo aí toda a sua estruturação para nova fase a gente vai diminuir os fiz atualmente eu quero ter 55 porcento nessa nova fase vai cair para 40 ações que eu tenho 25 aumentar um pouquinho para 30 é os ritz vão aumentar para 10 porcento atualmente vai ser 5 e as ações americanas aumentar também para 10 porcento atualmente é 5 metais preciosos vai ficar em 2 porcento cripto vai cair para quatro porcento e vai entrar um ativo novo aqui no portfólio que é renda fixa e aí a renda fixa ela vai ser para simular como se a pessoa tivesse aí é renda fixa na carteira eu na minha carteira fechada não tenho renda fixa mas como o objetivo do canal é também instrucional educativo né eu peguei ter em renda fixa aqui é essa renda fixa eu vou usá-la como se fosse reserva de oportunidade mas é na minha carteira fechada eu não uso essa estratégia qualquer dinheiro que eu tiver eu vou e a porta eu não fico esperando cair ou subir tem o dinheiro vou lá e compro que essa história de esperar às vezes você espera cair que você não não sabe até onde é o fundo daqui a pouco o trem volta começa a subir então eu compro da forma que tiver mesmo e tá com o pau na máquina a gente vê também as subdivisões que vai ser qualquer coisa você pausa o vídeo a gente quer ter 16 porcento da a carteira total em fundos de papel 8 porcento logística e assim por diante 11 porcento no setor elétrico 7 porcento em bancário e também assim por diante qualquer coisa pausa o vídeo aqui dá uma olhada com atenção e aqui já é a composição da dos nossos ativos para nova meta então se você observar lá no vídeo no slide anterior bradesco tinha extrapolado a meta naquele para aquela para aquele total o que que eu deixei porque futuramente a gente quer ter mil reais em bradesco então era para eu queria ter só 200 então esses 367 não tem problema eu queria ter naquela lá eu queria ter 400 reais em taesa então também tá extrapolando porque é esse 668 eu vou ter 2500 em taesa então não tem problema ter extrapolado um pouco não vou ter esse também maior de comentário comentário qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção aí tá e aqui também a nossa posição de valor de fundos imobiliários para nova meta lembrando que essa planilha que eu fiz ela é gratuito se você algum de vocês quiserem pedem que eu mando só pedir que eu mando para o e-mail e ela é toda meio que assim automatizada né se você lança o valor ele já calcula automaticamente quanto você tem se você lança suas metas ele já calcula automaticamente quantos porcento essa meta representa e assim por diante é assim que eu não tiver um tempo é que eu não tô tendo tempo eu quero tá linkando esses ativos aqui com a bolsa b3 então futuramente ele vai tá é automaticamente controlando o valor dos ativos a cada 15 minutos eles vão fazendo esse esse controle o equine aqui nesse gráfico a gente vê a nossa posição já com as novas metas futuras aí a para o mercado exterior e depois dos últimos aportes a gente vê o seguinte a gente quer ter 55 por cento em fundos imobiliários e teoricamente está extrapolando um pouco hoje fiz está 56 por cento se considerar fiagros aí ó vai dar aí mais ou menos 60 por cento mas depois a medida que a gente for comprando os novos ativos essas exposições atuais elas vão diminuindo então ações ações atualmente está em trinta e quatro por cento e como eu disse a medida que a gente for comprando os novos ativos isso aqui vai dar uma diminuída vai expor um pouco menos então ETFs que é pode considerar ações dois por cento e ações também dois por cento ou seja nós já temos aí quase quatro por cento e meio em ETFs e criptomoedas que a gente já começou a se expor nós temos quase um por cento em criptomoedas e aqui a gente vê a volatilidade da nossa carteira né se você observar alguns meses atrás a gente já chegou a ter uma rentabilidade negativa de três por cento semana passada antes de eu fechar o vídeo aqui de eu fechar essa tabela já chegou a ser um e-mail positivo esse aqui oscila o tempo inteiro se você olhar o dia inteiro isso aqui ficou oscilando o que acontece semana anterior nós tínhamos aportado o nosso valor de mercado da nossa carteira 8.400 na data que eu gravo o vídeo 8.600 a gente tinha já comprado 9 mil reais compramos 9.200 só que a os ativos perderam valor né gente tá com ativos no prejuízo o nosso prejuízo na semana passada era 620 nessa semana 578 a gente vendeu ativos com lucro gerando 86 reais de lucro e nós já recebemos até aqui já 574 reais em dividendos que foram reinvestidos na nossa carteira e aí o lucro que na semana passada né depois de tudo estava gerando um lucro de 40 reais atualmente a carteira está gerando um lucro de 82 reais e essa que é a parte que eu mais gosto de falar falar sobre ela porque eu tenho um grande objetivo de investir almejando uma aposentadoria ou para mim um complemento de aposentadoria então eu tenho minha carteira fechada também mas aqui eu quero tentar mostrar que mesmo um brasileiro com pouco dinheiro ele também tem condição de ir melhorando a sua vida então a gente começou a investir com essa carteira aqui em agosto de 2021 depois do nosso primeiro aporte em setembro recebemos 72 centavos outubro 2 e 14 e em dezembro já estávamos recebendo 10 reais a gente recebeu uma média de 4 reais por mês e recebemos quase 17 reais durante o ano 2021 o ano inteiro de 2022 então é um pouco injusto comparar com 2021 a gente iniciou o ano recebendo 780 e fim do ano é recebendo uma média aí de 58 reais a média anual do ano passado foi de 38 reais e a gente recebeu um total de 458 reais já agora nesse ano de 2023 nosso primeiro mês nós recebemos dividendo recorde de 82 reais e a gente estima tá eu estimo que para fevereiro a gente vai receber algo em torno de 70 80 reais é pode ser que a gente não chegue nesse valor mas algo de 60 70 a gente deve receber já temos provisionados 44 centavos de Bradesco e para março mais 13 reais de Bradesco que são os dividendos intercalares que ele acaba pagando e também a gente tem uma grande expectativa de Bradesco pagaram a bonificação para gente de 10 a 20 por cento esse ano aí nós temos provisionados para julho e também para outubro é vivo telefonia né então a gente já tem vários valores recebidos provisionados por enquanto com apenas um único mês a nossa média já tá em 19 reais por mês e a gente já tem um recebimento aí já ou provisões de recebimento de quase 100 reais já nesse ano e esse gráfico aqui também demonstra a evolução dos dividendos que é o que mais me importa no início gente como o valor aportado ele representa muito frente ao patrimônio você vê saltos de dividendos de dividendos a cada três meses depois de um tempo cada vez mais esse dividendo aqui ele vai dar saltos menores então o que que você observa de 72 centavos saltou para 16 reais de 16 reais saltou para 40 de 40 para 90 você vê que vai dando salto aqui ó foi infinitamente maior daqui já foi umas três vezes maior aqui já foi duas vezes e meio e agora daqui para cá você já vê que já não não salta tanto saltou para 152 reais depois salta para 169 reais e aqui em apenas um mês o primeiro mês é de 2023 já superou os três meses do segundo trimestre de 2022 eu acho que esse trimestre já vai superar é o terceiro trimestre que já vai chegar mais de 150 reais e também a tendência né o que a gente espera é que ele também chegue ultrapassar é o último trimestre e que cada vez mais um trimestre vai ultrapassando o outro até o momento que esse crescimento seja um pouco menor porque como eu disse é cada vez mais os aportes eles vão fazer assim menos é valor frente ao total que foi aportado antes se você aportar cem reais e você tem mil reais isso dá uma grande diferença mas você continua aportando cem reais frente a 10 mil isso já não vai ter tanto tanto peso você continua aportando cem reais frente a 30 mil cada vez mais esse aporte vai tendo menos importância tá bom bom então aqui a gente vê os meses anteriores o que que a gente recebeu 57 reais é dezembro nós recebemos agora em dia 1 de janeiro 82 reais e já temos provisionados para fevereiro dia 1º de fevereiro é 44 centavos esse vídeo infelizmente está sendo gravado na terça-feira dia 31 de janeiro ele ficou pronto ontem e eu tive que regrava-lo por causa de Deus ficou muito ruim o áudio E aí eu eu tô acabando regravando então na data de hoje dia 31 de janeiro vai ser anunciado vários e vários dividendos e a gente já vai ver como que vai as nossas projeções agora para o mês de Fevereiro e bom então pessoal eu gostaria de reforçar novamente né por favor vá lá no nosso canal secundário canal dicas inscreva-se que isso ajuda bastante e também se quiser apoiar vá nas outras plataformas e siga se inscreva deixa o comentário e se inscreva lá amo investe amo dicas e amo fiagro Oi e nesse vídeo aqui deixa o like comenta e compartilha e diz aí para nós E aí o que que você achou aí da nossa carteira você tá gostando do desempenho que ela tá tomando você tá gostando aí da forma como a gente tá investindo você acha que a carta sim provavelmente vocês devem achar que tem muitos ativos contudo eu consigo acompanhar um por um eu conheço os ativos que eu tenho no meu portfólio e eu gosto desses ativos e sim eu prefiro ter uma carteira pulverizada porque se qualquer ativo da problema eu vou sofrer muito menos o impacto na minha carteira então por favor comenta aí como é que está o seu sua carteira você está satisfeito está tranquilo quando o ativo sofre na sua carteira causa um grande impacto aí comenta aí para nós seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal por favor compartilhe o nosso vídeo e nos ajude levar conhecimento educação financeira mais pessoas você gosta do nosso trabalho e quer apoiar o nosso trabalho considere se inscrever no canal e ativar o sino outra forma de apoio é tornar-se membro e também caso você queira você pode fazer uma doação para o pics do canal aí muito obrigado a doador aí já de nem obrigado de coração eu vou ficando por aqui eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite fui e aí 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 Legenda Adriana Zanotto